Quem é o teu contacto? Quem é? Nome! Quem é o teu contacto? Vete, deixou-te ficar mal. Seu poder te vanece. É inferior. Aproveita esta oportunidade para refletir sobre o teu comportamento. Espero que sejas mais útil quando eu voltar. Não temos muito tempo. Eu não te vou fazer mal. Não fomos nós que atacámos Vecta. Quero acabar com isto, não começar outra guerra. Vá, diz-me. O Tyran está a trabalhar para quem? Tira-me isto! Não estás em posição de negociar. Vá, quem é? Stol. Joran. Stol. Ele está em Elgan. Entregaste-lhe em Mazar. Ela está a fazer uma arma. Vectant. Mestiços. Morrem todos. Eles e tu. Tinhas recebido ordens. Esperava que as comunidades cumpri-ses. Como pudeste? O que a Mazar fez naquela nave foi abominável. Ela merece ser castigada. Eu mato-a se tiver de ser. Por favor, poupa-me o drama. Estás a falar de coisas para além da tua compreensão. O que é que o Stol te prometeu? Poder? Ele prometeu-nos um lar. E a sobrevivência do nosso povo. Finalmente vamos poder negociar a partir de uma posição de força. Como sempre quisemos. Como merecemos. Assim não. Esqueceste do sangue que corre nas minhas veias? Como te atreves a questionar-me? Eu serei morta. Quem quer que seja o alvo? Para já com isso. Oh, mãe, por favor, eu... Nunca me chames isso! Tu não me podes exigir nada. Guardas. Vou mandar-te para longe. Onde estarás a salvo. Espera! Não! Mãe, por favor! Não faça isso! É estranho como outrora fomos da mesma raça. E agora és o inimigo. Eu não devia sentir nada. Mantenha-no vivo. Mãe, por favor. Onde é que eu estou? Foste transferido. Sinclair. Tenho de o avisar. Não. Não há tempo. Basta seguires as minhas ordens e eu tiro-te daqui. Eu protejo-te. Só temos uma oportunidade de tirar daqui. E é esta. Onde é que estás? Estou perto. Ouve, não temos tempo para isto. Tens de fazer o que te digo. Ouve, não temos tempo para isto. Não. 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 Agora vai.